Olha ali gente, ó Deitado na rede, todo enrolado E tá com a roupa dele de frio, ó Que é a roupinha mais quente que ele tem E eu cobri ele, que mesmo com a roupa ele tava se tremendo Tá lá, deitado na redinha dele Ó Tô se tremendo, hein Cara de preguiça Quando chove aqui ele fica assim O dia todo diz tremendo Sentem muito frio eles Sem vontade de fazer nada, ó Nem brincar, hoje ele não brincou Tá só deitar, deite cedo Filma ele lá de pertinho pra vocês verem Tá com frio, meu filho Tá neném, com frio Mostra pra vocês aqui como é que ele tá, ó Com a roupa dele mais quente E a cobertinha Bora almoçar, vamos Já botar o almoço dele e esse ele desperta, né Mas é assim, parece que tá doente, ó Quando tá frio aqui Porque aqui no Ceará é... É quente direto, né Raramente chove Mas também quando chove Faz muito frio Eu sinto E... Imagine ele, né O cachorrinho que tem o pelo curto Que é o Spint Que tem o pelo encurto Fica se tremendo eles Ó, vou mostrar como ele tá tremendo Aí já vai dar uma tremidinha Já, já Tá vendo, ó Tremendo Bora levantar, nego Bora Levantar, vamos Bora Bora almoçar, vamos Levanta pra almoçar Coragem é a grande, a coragem Se espreguiçando Agora eu vou colocar a comida dele O almoço dele, né Aí, gente Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês Antes de encerrar o vídeo, ó Olha aqui, onde foi que ele dormiu Essa noite Passou a noite chovendo E um frio muito grande O que foi que eu fiz? Eu fiz esse ninhozinho Pra ele aqui, ó Com a manta Que é outra Uma manta grande, entendeu Quando faz frio eu uso Acabei colocando aqui, ó Fiz esse ninho pra ele Pra ele dormir Vem, Lugo, aqui Mostra pro pessoal Como é que tu deita Vem Aquele aqui, ó De dia Ele dorme Na Na redinha dele, né Tira um cochilozinho Na rede Só que a noite Ele dorme aqui Na caminha dele Que é mais quentinha, né E Eu coloquei essa manta Pra ajudar mais A esquentar ela Ele dormiu aí, ó Gaiato Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Agradeço de coração mesmo Por você ter acompanhado a gente Até o final do vídeo aqui E Quero desejar um Um excelente Domingo pra vocês Que Deus abençoe a vida de cada um Tá bom? E até o próximo vídeo Se Deus quiser